E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a reforma do home office aqui do Marama, já que esse é um canal de faça você mesmo. Então, ele tava assim, só com uma mesinha pequena, então precisava de mais espaço. Cortei uma madeira, assim, que eu já tinha aqui, do tamanho e do formato aqui do cômodo que a gente tem. Então, a mesa já ficou maior, porém, ela tava bem feinha. E eu resolvi colar papel contáctil e vou mostrar pra vocês. Nesse início, eu só vou mostrar como a gente colou bem rapidinho. E aí Nesse início, eu já vou mostrar como a gente colou bem rapidinho. Nesse início, eu já vou mostrar como a gente colou bem rapidinho. Nesse início, eu já vou mostrar como a gente colou bem rapidinho. Nesse início, eu já vou mostrar como a gente colou bem rapidinho. E ela ficou assim, pronta. Então, vamos colocar no lugar. Essa é a Bela, que aparece aí nos vídeos de vez em quando, sempre atrapalhando, mas hoje ela não atrapalhou. Só veio pra testar a mesa, assim, ficou legal. E agora, a gente vai arrumar. Então, dá licença, dona Bela. Tchau, tchau. Então, saímos dessa mesa, que estava cheia de desgaste e arranhado. Pra uma mesa que ficou bem legal, bem bonita. Pra uma mesa que ficou bem legal, bem bonita. O papel ficou bem lisinho. Então, é só seguir a dica do paninho ali, pra tirar as bolhas e fica bem legal, tá? Então, se você gostou desse vídeo e quer ver a continuação da reforma aqui do home office, deixa o like, curte, comenta o que você quer ver por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.